isso eu vi ao vivo muito bom mas ai os cara misturaram isso com o Uchi tá ligado? do Hanzo é depois eu acho é depois eu acho e depois eu acho só que no meio disso entra o Hanzo ah, a cara é curu curu churau Vai ter que olhar com o coraíiii Drizzy, olha aqui Olha aqui ó Eu peguei o emote da sua mãe Vai Patif Olha o emote da mãe da Drizzy Tomei essa ai bobão Pega ele Pedro, pega ele Pedro Vai vamo Pedro, vamo Pedro, vamo Pedro Corre eu Juntou no cara ali, fez um montinho O reaper daqui comigo Nossa to errando muita flecha Olha o reaper, olha o reaper chegando ai Heróis nunca morrem Galeninha Ih, a filha da mãe Ela me colocou pra dormir quando eu prendi ele na parede Ai foi mal Ah fuck Cara eu nunca formei tão rápido Eu fiquei na porta do spawn dos cara e derriti todo mundo Eita é nosso? Não, não é não Nossa, eu não vi que ele tava ali Filha da puta Nunca é Joguei errado meu Pô a Drizzy Morri Tem um barote Ó, segura a Diva lá dentro Ih tem dois ai, cuidado gente Só fica pulando Estou chegando pra voltar Não morre não Ian Não morre não Ian Destraiam eles Drizzy ta chegando também Funk Todo mundo Peguei 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 Tato está na melhor do maluco ai hein Ah que merda mano Sai daqui Sai, sai, sai Pá Ô louco caralho Conseguimos cuzão Tem todo mundo aqui Ué tenta avançar de novo Tenta pegar aqui a entradinha de novo Tocou tu e o Kural Pera ai Faz um vem aqui por aqui ó Ah eu joguei de muito longe Merda Nossa péssimo o Kural Caralho Cadê você? Volta o volta Volta o volta Adiantamos demais Um golpe certeiro Os caras emocionaram Ih fudeu Agora tem Phara Ixi Bafado Ai Junkrace também Não tem nada pra nerfar Pra pegar Phara em Meu Ianinha Será que já foi? Olha o Ianinha Pera a copa Boleira Ah Phara Vai ser foda Alguém consegue pegar Phara? Eu pego Eu pego Eu consigo pegar se ela tiver quase morta Eu n'писarei Eu عeden Esse finalista Ai 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 Nossa ai ta nessa ult do Urter Segure ai Segure ai que eu já to voltando Eu vou morrer Eu vou morrer Tem ult um Dred? Não Ah, morri pelo que, velho? Cara, se eu conseguir, se alguém segura aí, eu chego com o ult do macacão aqui. Alguém? Troquei pra soldado. Alguém, 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 alguém. Não dá, mano. Os caras me prenderam aqui. Ah, mas vou pegar o meu... Cara, é foda. Meu genjinho. Ah, morri, mano. A coisa mais delícia que tem é lutar com o genjinho contra a Junkie Red. A fara tá com um bico de vida. Mata essa fara, pelo amor de... Castanha, pula lá e dá um hit nela. Cadê onde ela tá? Atrás, atrás. Ela tá com muito pouca vida. E tem a larga agora. E eu levanto de novo. O funk, tenta focar na fara. Se eu conseguir. Eu tô de soldado, mas eu não aguento falar, não. Reapers. Ah, o reaper, dei saí. Ah, eu ia matar o reaper, ele chegou no life. Filha da puta. Ajuda, 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 ajuda. Olha, caralho, mano. Que ódio. Quase no meco. Boa, eu não ia. Boa, eu não ia. Bora. É deles, hein? É deles. É deles. Destruir. Nossa, ia levar dois aqui de nós. Eu destruí o bagulho no último ritmo. Quixota com a fara. Nossa. Ah, ela matou só um. Nossa, ela tá voando muito rápido. Ela parece um Lúcio voando. É? Ela veio atrás de mim, essa puta. É, mano. Contra a Zarya. Fockei, fokei, fokei. Elevei. Ah, Dilla contra a Zarya não dá, não. 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 Mano, não. Nossa. Nossa, que tristeza. Eu apertei o quê? A mina me fez dormir, velho. Ah, filho de uma puta, mano. Vai tomar no cu, cara. Pô, e o peso do Marcelo não afetou os caras, mano. Fodeu. Nossa, fodeu muito essa diva. Caralho, é macacão, é papel com o Reaper, velho. Sim, então o Reaper se colar em você, todos os tiros dele pegam na sua cara. Nossa, o Murphy é muito mal. Devei do Iutar, hein. Nossa, às vezes... E o Tilt dos caras, o Tilt dos caras, o Tilt dos caras, o Tilt dos caras. Ah, não. Cadê? Pega a Diva, detrás de você, você quase morta. Ah, estrela. Cala, a mina me tirou ainda, mano. Que coisa me mata. Mano, essa Ana, quem que tá acontecendo agora que todo mundo joga pra caralho de Ana? De Ana é boa pra caralho, mano. Falei pra vocês, já. Afio! 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 Fiz de cura 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 Nossa, eu tô com 7 de vida Ah, vai tomar no cú, mano Morre, filha da puta Morre, desgraçada Valeu, Yuna Morra, cheiro da mãe do céu Yuna, dá uma cura aqui, atrás de mim E aí Vai no reaper A gente tá todo mundo avançado A diva subiu, a diva não, a fara Dela A fara no carro Pegue ela Faltam 60 segundos Certo Agora eles vão cumbar, hein, mano Fica muito avançado, não Nós morreram de um e uma na frente Nossa, eu consumi a ult dela, se fodeu Petrinho, volta agora, Petrinho A diva tá A diva vai entrar, a diva vai entrar Cadê a fara? 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 Morri pro reaper Morri pro reaper Eu tô sem mecarna Eu tô sem mecarna Ana, muito meada Morreu, morreu, morreu Ana tá muito meada A diva, a diva no objetivo, a diva e a fara no objetivo Eu tô sozinho? Morri também Eu tô sem mecarna Só você, Pedro Só você Não, tá todo mundo ali Tá de descanso Meu Deus do céu, mano Reaper nas minhas costas, tomei no cu Reaper colou em mim Não, eu tentei dar a volta e o Reaper colou em mim Consumir a ult dele Tem dois reaper, agora que eu vi Tem Eu vou ter que voltar, mano Eu tô com a vida fodida Eu tô sozinho na carga Não, vem, vem, vem Se reaper me ona, velho Não dá não Ah, me pegou essa porra, vai tomar no porra Não acredito Não Eu dei o dash jogado pra cima Pela Nossa, mano A fara Toda vez que eu ia ultar algum filho da puta, eles ultavam em mim, mano Puta que pariu, cara Mas o que ganhou o jogo pra eles foi eles terem me trocado pra fara A gente não adaptou, a gente não conseguiu matar ela A gente até adaptou, o Pati que pegou O Soul de mano não conseguiu counterar ela O cara do nosso Deus Pedro, a fara foi a que menos fez coisa aqui dentro Nossa, que jogada da partida bosta foi essa Sério? Ela me parou o tempo todo Já fez pouquíssimo É, eu todas as vezes que eu bati de frente eu matei ela, mano Eu e o Funk tava matando ela Ela morreu muito, 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 muito Morri muito pelo... pro Reaper, velho Quem deu muito trabalho ali foi a D.Va Ana E esse Reaper, velho O Reaper, nossa, o Reaper encheu o saco demais Agora eu sei porque o pessoal me xingiu quando eu jogo de Reaper Picho chato Volta aí, mano Eu não culpo